Música Os cuidados com a saúde e bem-estar devem estar em primeiro lugar na vida de todos. E pensando nisso, o Cresce de São Paulo firmou parcerias com clínicas em diversas áreas médicas. A Iofran é uma dessas clínicas e a vantagem é que o corretor de imóveis encontrará no mesmo espaço várias especialidades. A Iofran tem anos de experiência no mercado, com uma ótima infraestrutura e profissionais preparados para receber seus pacientes com qualidade. A clínica oferece as especialidades em oftalmologia, dermatologia, endocrinologia, cirurgia plástica, fisioterapia e clínica estética. Os descontos promovidos ao corretor de imóveis e seus dependentes são de 40% nos honorários de consultas, exames e cirurgias e de 10% em materiais, taxas e medicamentos. A Iofran fica na rua Baxiúva, 500, no Alto da Boa Vista. Mais informações, acesse o site iofran.com.br ou através do telefone 5547-7011. No site www.crescisp.gov.br, no ícone Saúde, você pode obter mais informações sobre todas as clínicas com as quais o Conselho firmou convênios. Também no site encontrará outros convênios de diversas categorias que estão disponíveis para você, corretor de imóveis. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Crescisp para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Acesse o site www.crescisp.gov.br